Olá, meus caros! Aqui é o Cuvo, e hoje venho comentar um pouquinho acerca das tão já comentadas, imagino. Embora eu não tenha checado isso pessoalmente, eu imagino que já estejam sendo muito comentadas. Mas, enfim, as três fotos divulgadas pelo, se não me engano, foi ele quem fez isso, né? Divulgadas pelo ator Henry Cavill, acerca da série The Witcher, que a Netflix está produzindo. Ele divulgou, e claro, com a permissão da própria Netflix, não poderia ser diferente. A princípio, eu não tinha intenção de fazer nenhum comentário acerca disso. Tanto é que eu não fiz nenhum comentário acerca da série ou da sua produção. Embora eu trabalhe com The Witcher no canal há bastante tempo, e tenha me dedicado muito tempo na narração e leitura dos livros, A princípio, eu não tinha a menor intenção de fazer nenhum comentário acerca da série, ou dos possíveis vazamentos que poderiam haver. Não houveram. A Netflix conseguiu blindar muito bem a sua produção nesse sentido. Mas eu não tinha nenhuma intenção, a princípio, de tecer nenhum comentário acerca da série. E por um motivo muito óbvio na minha maneira de entender, não há série ainda. Ela não foi exibida. E normalmente eu não comento muito acerca de situações ou de produções artísticas sem ter tido, de fato, contato com elas. É necessário para você, ao invés de simplesmente omitir uma opinião, você acabar elaborando um juízo sobre aquilo que você está fazendo uma análise. A opinião é diferente de juízo. Juízo eu digo aquilo no sentido de que essa análise está embasada realmente no contato ou no estudo daquilo que está querendo ser alvo da matéria-prima para essa análise que você está tentando desenvolver. E, honestamente, não há ainda. O que há é muito pouco para fazer comentários muito profundos. Mas eles podem servir como prévia, ou digamos, uma previsão baseada em observações daquilo que pode estar aí adiante. Tomando, por exemplo, a sinopse oficial divulgada, ou até mesmo essas fotos que foram divulgadas, ou até mesmo o perfil do elenco. De fato, nós não temos material ainda para fazer uma análise profunda, mas nós temos referências baseadas principalmente nas características do elenco e das pessoas envolvidas na produção. Então, é possível termos, digamos, suposições acerca do que está adiante. Bem, o Henry Cavill divulgou, então, algumas imagens que depois passaram a ser amplamente compartilhadas na rede da série, que terminou por fim. Ela já foi filmada, já foi encerrada, pelo menos essa primeira temporada dela. Não sei se haverá mais. Essa é uma das principais características que também preocupa muito acerca da Netflix. É que a Netflix, quando a Netflix acerta, ela acerta mesmo. Quando ela realiza boas produções, são produções realmente muito consistentes. Mas, quando ela erra, ela erra para valer também. Então, digamos que a Netflix não é um serviço de streaming. E agora, devido ao seu sucesso, ao quanto de dinheiro ela arrecada, também já há algum tempo, alguns anos, produtora de conteúdo original, é difícil encontrar realmente um meio termo com a Netflix. Ou é muito bom, ou é muito ruim, salvo algumas exceções. E um dos aspectos preocupantes que, possivelmente, os fãs já têm desde o princípio é sobre essa questão de renovação de série. Na Netflix, às vezes, ela acerta, produz séries bem interessantes, mas é muito comum que elas sejam canceladas. Então, já que não sabemos nem quantos episódios serão no início da série, nessa primeira amostra, nessa primeira temporada da série, mais improvável ainda dizer se ela haverá continuidade. Ou se haverá realmente continuidade necessária para ela. Depende muito daquilo que vai ser apresentado. Dependendo do que for, e eu não digo nem questão de qualidade, talvez, por ser um roteiro muito contido, restrito e objetivo, talvez nem seja realmente necessário uma segunda temporada. Mas, enfim, o que nós sabemos é que, a partir do elenco selecionado para a série, ela tende fortemente a ser uma série em que a condução, a forma de interpretação, o estilo de dramaticidade será britânico. Será primariamente britânico. O elenco é formado por britânicos. E não sei até que ponto vocês estão acostumados com o cinema em inglês. Mas, em relação e em comparação com o cinema americano, o cinema em inglês é diferente. Não que ele não tenha características americanas, mas, normalmente, os artistas britânicos, os atores e atrizes britânicas, eles vêm de uma tradição de cinema em que a arte cênica é uma arte cênica muito mais expressiva do que a americana. correto? Digamos que os atores, o cinema britânico, ele não é muito distante do teatro ou do tipo de atuação que nós encontramos no teatro, principalmente em relação à expressividade. Ou seja, os britânicos são bons dramaturgos. Normalmente, são muito bons dramaturgos. Nós podemos enumerar vários atores e atrizes britânicos que foram realmente mitológicos, muito acima da média, se nós pensarmos na história do cinema. Inclusive, muitos deles interpretando papéis importantes e principais em filmes americanos. Não é tão comum assim esse intercâmbio, porque a tradição de cinema, de interpretação de arte cênica britânica, realmente é muito distinta, é muito boa. Algo que, em termos expressivos de dramaticidade, os americanos não têm muito. Então, isso já é um aspecto interessante da série em si, no que constitui o seu elenco. Mas, da mesma forma, isso que eu acabei de dizer não é necessariamente uma regra, porque o fato de ser britânico e vir de uma tradição cênica britânica não dá às pessoas envolvidas necessariamente essa habilidade ou uma característica natural. Como se eu falasse, nossa, os britânicos sabem interpretar bem porque são britânicos, ou porque estudaram cinema, teatro na Inglaterra. Eu acho que o principal exemplo no elenco de que há exceções, claro, nem se trata realmente de exceções, porque há atores bons e ruins em qualquer lugar do mundo, é o próprio Henry Cavill. É a primeira opinião ou parecer meu, no caso, que pode gerar um certo desagrado para alguns. Mas, bem, o Henry Cavill, o que nós temos realmente dele no cinema? Além dos mais famosinhos Men of Steel, Batman vs Superman e Justice League. Anteriormente a isso, ele não tem muitas aparições de efeito. Digamos que a, talvez, principal ponta dele, que ele tenha chamado realmente um pouco a atenção, trata-se de algo longíguo, não muito recente mesmo, que foi o filme The Count of Monte Cristo, que, na verdade, é um remake, aquele remake de 2002. Naquele filme, o Henry Cavill, ele interpretou o Albert Mondego e o Zinca Vizio, o Edmond Dantes. Foi o primeiro filme que, de fato, o Henry Cavill chamou a atenção. Mas, depois, com, digamos, Stardust, que é um filme que dá para lembrar e lembrar também dele e nele, o que, de fato, o Henry Cavill fez de, realmente, de extrema qualidade? Não muita coisa. Eu não acho o Henry Cavill um artista muito expressivo, um bom dramaturgo. Na verdade, o Henry Cavill é um daqueles atores que tem uma persona, um tipo de personalidade e que ele não costuma muito sair dela. É aquele tipo de ator que interpreta, normalmente, tende a interpretar a si mesmo, salvo raras exceções. Então, nesse sentido, o que eu disse sobre o cinema e os dramaturgos britânicos, é claro que eles vão ter as suas exceções. E, para mim, o ponto distoante aí no elenco é o Henry Cavill, daqueles que são conhecidos. Porque tem muita gente aí, meu pessoal, meus caros, que são pessoas que vão estar estreando, literalmente, uma carreira no cinema. Vão estar fazendo aí os seus primeiros trabalhos ou um dos primeiros trabalhos, porque eles fizeram pouquíssimos anteriormente a esse. Uma pessoa, por exemplo, que é estreante aí, que está começando a carreira dela, espero que ela tenha sorte, espero que ela nos surpreenda positivamente, é a Freya Allan, que será a Sire. E, por mais que a Anya Chalotra já tenha alguns trabalhos aí, anteriores, com minisséries, séries de TV, ela começou também bem recentemente, começou em 2018. Então, há muito pouco a ser dito, por exemplo, sobre a Anya e sobre a Freya. A Anya será a Yennefer. Elas são atrizes novas, bem verdes ainda. Elas podem ter um talento fora do normal, descomunal. E, principalmente, para a Anya, em relação à personagem que ela vai interpretar, a Yennefer, isso vai ser necessário da parte dela. É o que se espera dela. Mas eu vou chegar lá. Não vou passar a carroça na frente das mulas. bem. Então, em relação ao Henry e a elas, o Henry dá para dizer alguma coisa. Uma coisa não muito positiva, a meu ver. Em relação a elas, não dá para dizer muito. Mas há alguém no elenco que eu creio que se possa postar realmente fichas nessa senhorita, que é nada mais, nada menos do que a Judy May. Muitos de vocês não devem conhecer a Judy May. Ela já está mais experiente agora. Está na casa dos seus quarenta e poucos anos. Mas quando a Judy May era nova, mais ou menos na idadezinha que a Freya e a Anya têm hoje, ela era bem mais novinha mesmo, ela fez um filme. Um filme britânico. Ela também é britânica. e é um filme historicamente muito importante e muito bom. É um drama que toca em temas como saúde mental, paranoia, relação incestuosa. Foi um filme bem polêmico para a época, mas muito bem escrito e dirigido. Esse filme se chama Sister My Sister. É um filme de 1994. Para quem gosta de drama, eu recomendo esse filme. Para aqueles mais sensíveis e que têm aí seus preconceitos e tabus ainda, que não lidam muito bem com isso, eu já não recomendaria. mas é um filme muito bom. E numa idade ainda muito jovem, em plena adolescência, período inicial da fase adulta no máximo, a Jodie May ela atuou muito bem. Por que a Freya e a Anya não podem ser novas Jodie Mays? Não é impossível. Nós vamos ver. Mas a Jodie May ela fez o papel na época, um papel muito pesado para a idade dela que demandou muita maturidade da parte dela e ela saiu razoavelmente bem. Hoje ela está com 40 e poucos anos e vai ser a rainha Calanfi de Sintra, a leoa de Sintra. Em termos de personalidade, para todos vocês que têm acompanhado os livros no canal ou estejam lendo, vocês sabem o quanto esse papel demanda uma mulher forte para ele. A leoa de Sintra não tem esse nome à toa. A Calanfi não tem esse nome à toa. Não é simplesmente figurativo. Ou seja, é necessário uma atriz realmente de presença, não apenas física, mas principalmente mental. alguém com personalidade extremamente forte. A Jodie May é uma boa atriz para esse papel. Quanto a ela, as minhas expectativas são boas, embora faz bastante tempo que eu não vejo trabalhos relacionados a ela. Mas, em virtude de trabalhos anteriores, eu acredito, sim, que ela possa entregar algo interessante enquanto rainha Calanfi. A Freya e a Anya, Ciri e Yennefer respectivamente, eu já não sei, porque os trabalhos dela são muito recentes. E a Freya, principalmente, vai começar a trabalhar agora com The Witch. Ela já está escalada para trabalhar em The War of the Worlds de 2020. que será uma minissérie. Enfim, são muitos trabalhos muito recentes, então, não dá para ter termômetro sobre elas. Mas, a característica da dramaturgia britânica nos leva a crer que, possivelmente, elas são boas. Mas, vamos, então, destrinchar um pouquinho acerca dos personagens. então, é essa relação que eles terão com o elenco de uma forma em geral. Eu não pretendia ser breve nesse meu áudio, já que foi um pedido dos inscritos, né? Eu não deixaria ele muito breve nem muito superficial, já que eu tendo a tentar satisfazer de forma contundente, de forma imersiva as solicitações de vocês. Então, aos que não gostam muito de áudios longos, peço encarecidamente que tenham paciência. Vamos lá. Em relação ao Henry, o Kávio, eu desci a linha nele aqui, né? De uma maneira mais educada, mais ponderada, eu não xinguei o rapaz, né? O superman de muitos de vocês, inclusive vocês cresceram aí assistindo, não é a minha intenção, mas da mesma forma que eu falei sobre o Henry Cavill, no sentido da inexpressividade dele, e digo com baseado na minha experiência com os papéis que ele interpretou e o meu conhecimento que eu tenho sobre ele, que eu, Corvo, não escolheria o Henry Cavill para interpretar Geralt de forma nenhuma. Por quê? Porque eu acho que existem atores mais indicados para o papel do que ele. Alguém que eu gostaria de ver no papel, por exemplo, um deles seria o Mads Mikkelsen, o ator dinamarquês que fez o Hannibal Lecter bem recentemente aí na TV. É alguém que eu acredito que combinaria com o papel, mas não apenas o Mads, há outros. Eu creio que não é muito compatível com o perfil do Henry Cavill. Mas, enfim, dito isso, tem uma coisa que eu creio que muitos não perceberam. Geralt. como é o Geralt? Geralt é um witcher. Geralt é um bruxo. Por mais que ele seja um, dentre os bruxos, um bruxo muito excêntrico, muito fora do padrão, inclusive nas suas características de personalidade e sociais, nas suas habilidades sociais, Geralt ainda é um witcher. E, como vocês sabem, eu creio que a maioria de vocês, não pelos livros, mas sim pelos games, mas é algo que o game da CD Project Red adapta muito bem, é que as mutações feitas com os rapazes, os candidatos a se tornarem the witchers, tem efeitos colaterais permanentes, não apenas no sentido da constituição física deles, do organismo deles, mas também são efeitos colaterais mentais. A maioria dos witchers, praticamente 99% deles, perde completamente a expressividade. Se você escala um ator bastante inexpressivo para o papel, que eu acredito, na minha maneira de ver, o Henry Cavill é inexpressivo, as habilidades cênicas deles são restritas, pode ser que ele se encaixe com o Geralt no sentido da expressividade que o papel demanda, que não é muito. No entanto, o Geralt é muito sábio e é muito inteligente. Não confundam inteligência com sabedoria. Inteligência é basicamente o seu grau de erudição, a sua experiência com conhecimentos, conteúdos, aquilo que você aprendeu e acumulou. Sabedoria é uma forma de interpretar esses conhecimentos, de observar o seu ambiente ao redor e ter um bom senso, uma boa bússola em relação a como lidar com esse mesmo ambiente de maneira assertiva. Há pessoas que são extremamente inteligentes, que têm muito conteúdo, muito conhecimento, mas elas são inábeis. Mesmo assim, elas tomam decisões estúpidas. Quando o Geralt é um estrategista, quando ele monta estratégias, ele está não apenas exercendo, por exemplo, um conteúdo que ele aprendeu em Caimoran para lidar com o monstro X ou Y. Ele também está sendo sábio, porque ele não apenas aplica o conhecimento, mas ele faz uma leitura ambiental e tem ações muito rápidas em determinados contextos. Ele responde muito rápido a isso. Ou seja, isso também são características notórias do Geralt de Rivia essenciais para o papel. E isso depende do Henrique Éville? Não. Isso dependerá do roteiro, do papel, do texto que será entregue a ele, do que será solicitado a ele. Nesse sentido, eu creio que o que ajudará realmente o Henrique Éville será mais o roteiro, se ele foi bem escrito ou não, do que propriamente as suas características cênicas. O Geralt não é o personagem mais marcante da obra The Witcher. E quem conhece a obra sabe muito bem disso. Em termos de personalidade, de imersão, de densidade, de complexidade, nós temos vários outros personagens muito mais difíceis que o Geralt. nós sabemos que o Henry Cavill é um apreciador da obra, que ele leu os livros, ou pelo menos ele diz ter lido. Basta para o papel? Não, você tem que ser ator, você tem que saber interpretar. Claro, as pessoas vão estudar cinema para isso, elas vão estudar artes cênicas para isso, mas é fundamental ter lido para entender minimamente o que o Geralt é. E o Geralt dentro da obra não é nem de longe um dos personagens mais complexos dela. Então, por mais que o Henry Cavill seja um ator limitado, se ele tiver um bom roteiro, se ele for bem dirigido e tiver um texto à altura, é possível que ele entregue. Dito isso, eu reafirmo, não teria sido o ator que eu escolheria para o papel, mas não acho que isso aí, o fato de ser ele, seja assim tão preocupante, porque o Geralt, embora seja extremamente inteligente, sábio, um bruxo muito atípico no sentido de como ele se relaciona com as pessoas, porque embora os bruxos tenham perdido suas características emotivas, o Geralt ainda consegue ter sentimentos muito profundos, ele ainda assim não é muito difícil assim, para que nós tenhamos um ator espetacular acima da média para interpretá-lo, o que é o caso da Jennifer de Wangenberg, e aí, está o fato que para mim é preocupante. Voltemos então à Enia Chalotra. A Ania, ou Enia, não sei exatamente como se pronuncia o nome dela, imagino que seja Enia, ou Ania, muitas pessoas têm falado a respeito da idade dela, e de fato, é um problema, mas, eu penso que não necessariamente naquilo que as pessoas que viram as fotos recentemente estão criticando, estão criticando a Ania pela aparência dela, que ela não parece com a Jennifer, e nas fotos também delas que foram divulgadas, a Jennifer está muito morena, né? A Ania, ela é britânica, pessoal, e ela é uma britânica bem branquinha, tá? Procurem as fotos dela aí no Google, que vocês vão ver mais traços relacionados a ela, não que eu veja a etnia dela como um problema em si. Não vejo não, honestamente, não vejo não. Mesmo se ela fosse uma mulata, por exemplo, não haveria muito problema não. Embora há características estéticas da Jennifer que são essenciais, eu já vou falar disso daqui a pouquinho, porque não são apenas características estéticas essenciais, elas também são conceituais, e por isso elas são essenciais, é o que faz delas essenciais. Mas o pessoal pegou muito no pé da Ania com as fotos, porque ela não parece com a Jennifer, o fato dela estar morena também, pelo que eu vi, as pessoas começaram a reclamar sobre isso, mas, pessoal, o que eu acho mais problemático de ter uma atriz como a Ania, jovem, que está começando no papel, é o fato de ser a Ania. O problema não é ela, o problema é a Yennefer. Primeiro, a Yennefer não é jovem, e nisso as pessoas têm razão, mas o problema não reside aí. A Yennefer, ela tem uma aparência de mulher madura, ela é uma mulher madura, mas, na verdade, a Yennefer é uma anciã. As feiticeiras, elas camuflam a sua aparência. Muitas delas já ultrapassaram um século de idade. E a Yennefer não está longe disso, ela é velha pra caramba. Só que ela aparece, ela aparenta, ela tem aparência por causa do uso da magia de uma mulher linda, maravilhosa, uma das mais maravilhosas de toda a saga. Segundo as inscrições feitas pelo Sapkowski, ela aparenta ser uma mulher madura, não jovenzinha como a Yenne, mas o problema não reside aí. O problema é ser esse mulherão que ela é e ter essa personalidade que ela tem pelo fato de ela ter vivido muito. Ou seja, nós estamos falando de mente, nós estamos falando de temperamento, de magnetismo pessoal. Eu acho que a questão central não está na aparência da Yenne, mas se a Yenne tem maturidade por causa da idade dela de interpretar um personagem tão complexo e com magnetismo pessoal tão grande assim. Sacaram? Esse é o meu questionamento. Veremos. mas é por isso que eu disse alguns minutos atrás que dentre todos os atores e atrizes escalados para a série a pressão está na coitada da Yenne porque ela é muito nova para o papel dela. O problema não é parecer nova. O problema é ser inexperiente. O problema é ser imaturo. Ela está começando no Sema agora e ela é uma jovem de 20 anos no máximo. É o que a Yenne deve ter honestamente. Eu não tenho certeza da idade dela, mas deve ser entre 19 e 20 anos. Pelo que eu vi a Freya que será a Ciri tem 17. Ou seja, alguma certa maturidade magnetismo pessoal nós adquirimos com a experiência com a vivência a vida nos ensina a vida nos amadurece ou emburrece também. Tem gente que fica mais velho fica mais burro mais limitado verdade seja dita e há pessoas que dependendo da história de vida também amadurecem muito mais rápido mas ainda assim são casos e casos não é a regra geral não é o senso comum e é por isso que a Anja terá que se virar muito para entregar uma Yennefer realmente consistente independente da idade dela e realmente ela é próxima perto do Henrique ela é uma moça muito nova ela parece uma mocinha mesmo porque ela é uma mocinha ela é uma adolescente ainda uma jovem adulta mas prestem atenção na posição do corvo aqui a questão em si não é a idade mas magnetismo mental que se adquire com a idade e essa é a questão alguém de 17 anos interpretar interpretar o papel de alguém de 50 é algo mais complicado eu acho que isso independe das características cênicas transcende vai além disso é algo que apenas a maturidade dá no caso é algo que se adquire com experiência a pessoa pode ser extremamente talentosa mas isso vai de encontro com o que eu vinha dizendo a respeito de inteligência e sabedoria a pessoa pode ser erudita mas ela pode ser erudita de ter o conhecimento mas não ter ainda capacidade de leitura desse conhecimento em relação com o contexto e com o ambiente em si que só a maturidade o amadurecimento daria a essa pessoa esse é o diferencial então ok Anja Chalotra não é uma atriz uma jovem mulher que aparenta ser como a Yennefer não é não tem os traços dela é muito nova próximo do Henry Cavill ou muito nova para como a Yennefer realmente aparenta mas não é esse o X da questão não é o centro da questão e é essa a minha posição em relação a isso o que eu acho complicado é isso espero que a Yennefer dê conta do trabalho que ela entregue e consiga realmente desempenhar o papel dela naquilo que ele pede é o que todos nós esperamos mas é só uma chamada de atenção mesmo uma demarcação que eu acredito que seja mais pertinente nesse caso que é justamente o fato do magnetismo pessoal da experiência de alguém tão vivido e tão velho como a Yennefer é ser o que está realmente em questão aqui vai demandar muito da jovem espero que ela entregue tadinha que esse papel não prejudique futuros outros papéis e trabalhos da moça ela precisa trabalhar para viver em relação a Yennefer uma outra coisa que também chamou atenção de quem viu as fotos e muitos criticaram foi os aspectos do vestuário o manequim mesmo a vestimenta mesmo o figurino algumas críticas fazem sentido mas é só uma foto a Yennefer tem um guarda roupa que não é muito digamos rico porque ela gosta como vocês sabem de preto e branco a Yennefer se veste assim mas ela tem muitos modelos em preto e branco ela não é muito plural é muito rica no guarda roupa dela em relação a cores mas preto e branco é algo sempre muito constante e nas roupas dela isso tem muito realce Yennefer não usa apenas roupas segundo uma uma característica estética o preto e branco tem muito a ver com o humor dela com o temperamento dela porque a Yennefer é uma mulher de extremos ou ela é preto ou ela é branco ou ela é 8 ou ela é 80 ela é alguém que pondera muito pouco ela é impulsiva e essa coisa do preto e branco é uma coisa que a gente brinca muito nesse sentido também porque o preto e branco não é só a roupa da Yennefer descreve um pouco a própria Yennefer né eu não sei se foi intencional do Sapkowski fazer isso com a sua personagem mas é uma característica que nós vemos claramente na personalidade e no temperamento dela ou seja ter o figurino preto e branco e bem ressaltado é importante sim para Yennefer porque como eu havia introduzido alguns minutos atrás isso é conceitual e é tão conceitual como Lilás e Groselha que ela usa de perfume como é tão conceitual como os olhos violeta dela que é algo muito presente por exemplo na mente do Geralt e das pessoas que conhecem ela são traços características muito marcantes da personagem que caracterizam conceitualmente toda uma psique dela também são complementares então isso sim é importante eu não achei o modelito da foto que foi divulgada feio mas eu achei que pode ser sim mais acentuado mas é só uma roupa pessoal a Yennefer tem um guarda-roupa maior ela vai usar outras isso não é muito preocupante não eu acho que uma crítica baseada só em uma foto é até muito superficial por parte de quem está fazendo em relação às roupas do Henry Cavill do Geralt eu não achei o manequim ruim a roupa dos Witchers ela não é tão refinada ela passa a ser a partir do momento que os Witchers ganham dinheiro e que honestamente eles não ganham muito mas os trajes em si deles são bonitos nós vemos muito isso por exemplo no jogo nos livros não é tanto assim vale dizer no jogo eles capricham muito e muitas pessoas criticam por criticar baseado no que eles veem no jogo nos games e lembrando que o filme é baseado na série na série de livros no caso a saga é algo da saga de livros e nesse sentido a roupa está ok não está maravilhosa mas também não está horrível ela está factível o design da espada ficou bom está ok está bonitinho algumas pessoas se queixaram do Geralt não ter duas espadas lembre-se que é baseado nos livros nos livros a segunda espada normalmente fica com Roach não que o Geralt não o utilize mas não o utilize tanto quanto ele o faz nos games porque há um mito em relação a prata e o ferro o ferro seria para os humanos e a prata seria para os monstros mas esse negócio do ferro ser para os humanos é algo preconceituoso porque os bruxos de maneira em geral são alvo muito de preconceito da sociedade das comunidades que os temem veem neles figuras assassinas coisa que está longe de ser verdade para a maioria dos bruxos principalmente os restantes sendo o Geralt um neles é um preconceito é um temor que eles têm principalmente das pessoas ignorantes que os veem como monstros em virtude das suas características das suas origens e tal é um temor mas na verdade os livros deixam muito claro o Geralt deixa muito claro nos livros que o ferro e a prata variam no seu uso de acordo com os monstros porque tem monstros que são mais suscetíveis a danos com o ferro e outros com a prata e os que são danificados com a prata não são muitos são raras as situações que o Geralt realmente precisa de prata então na maior parte do tempo nos livros a segunda espada a espada de prata fica com o Roach fica lá bonitinho com o cavalo com o cavalo que vive sempre morrendo envelhecendo e o Geralt fica trocando e dando o mesmo nome para ele como vocês sabem bem então esse problema da espada é besta quem está reclamando disso só mostra desconhecimento com a obra bom vai aprender agora quem sabe vai ler os livros vai se interar mais da obra e não ficar apenas com o trabalho que é primoroso que é maravilhoso principalmente com o terceiro game The White Hunt que é a CD Project Redface é um trabalho maravilhoso é uma grande adaptação uma excelente adaptação mas nós temos que entender que esse trabalho da CD Project Red não é a obra canônica e a série está se baseando nos livros mas eu pergunto será que está mesmo eu já vou discutir isso daqui a pouquinho vou encerrar inclusive o áudio falando disso está adaptando os livros vírgula até certo ponto e eu vou falar sobre isso mas olha o que me chamou mais atenção em relação ao que eu vi de fotos também não pode ser algo muito conclusivo que foi justamente a iluminação iluminação de foto é uma coisa iluminação de cena de vídeo de câmera é outra e quem trabalha com isso eu sou leigo no caso não sou especialista nesse ponto mas a minha percepção me permite perceber essas coisas que iluminação que você usa em foto e que você usa em cena são muito diferentes mas uma coisa que me chamou a atenção foi justamente os olhos os olhos da Yenne estão um pouco pouco ressaltados e principalmente os olhos precisam estar muito ressaltados muito marcantes não estão que é justamente os olhos do Geralt do Henry Cavill o olhar amarelo a característica felina dos olhos do Witcher é uma característica muito marcante do personagem e eu espero que na série eles acertem isso muito bem com a lente com a iluminação que utilizam nas cenas em que os olhos precisam ser ressaltados coisas do tipo isso me chamou atenção nas fotos eu achei aquém eu achei que não estava ressaltado da maneira que precisa estar como os livros descrevem que precisam estar mas lembrando são apenas fotografias tratadas são fotos de divulgação então não é possível ter uma posição ou dizer nada conclusível nesse sentido ainda ainda não vamos falar da série vamos falar da freia então esse foi o meu principal problema quando eu vi as fotos e vi principalmente as fotos da freia vi as fotos da série é pela aparência não de novo não mas é pelo conceito a freia se encaixa no conceito poderia dependendo do marco temporal que nós estamos falando freia ela é uma atriz que tem 17 anos e nós estamos falando de uma série que diz que irá adaptar os livros mas nos livros na maior parte do tempo o oxírio é criança que tratando-se do início do prólogo seria o caso na verdade no prólogo ela nem existe ainda ela está bonitinha na barriguinha da mãe dela na verdade um projeto ainda de free de cria deveria ser depois a história do gerald começa muito antes da sire depois torna-se uma história com a sire depois uma história principalmente sobre a sire mas no início a sire é criança se nós formos pegar os primeiros livros não haverá sire passará a ter sire uma sire pirralhinha pequenininha ela ficará assim durante muito tempo e depois na maior parte dos outros livros até chegar no final lá que seria onde a idade a faixa etária estaria mais próxima da ania e dos traços que ela tem a sire seria mais compatível mas na maior parte do tempo ou ela é criança ou ela é uma pré-adolescente uma jovem adolescente e aí que está a questão e foi por isso que eu pensei e fiz um comentário há pouco tempo sobre até que ponto essa adaptação é uma adaptação realmente dos livros claramente ela não vai ser ela não vai ser literal ela não será literal porque a sire a princípio é muito jovem ela é criança se a sire já aparece na primeira temporada algo que não poderia acontecer se eles quisessem desenvolver uma série longígua nem aconteceria ela demoraria um pouco a aparecer talvez fosse introduzida no primeiro episódio da segunda temporada ou no finzinho da primeira quem sabe ou no meio da segunda temporada mas eles já quiseram introduzir a personagem velha de cara então se nós vamos lá e pesquisamos sobre quem são os atores e quem está interpretando quem nós vemos que para o elenco está escalado uma atriz para interpretar a Renfrey se existe sire e Renfrey no mesmo ponto uma sire de 17 anos ou 15 sei lá e a Renfrey no mesmo ponto já está claro não vai ser uma adaptação literal dos livros isso é impossível quando o Geralt descobre a Renfrey tem uma história com a Renfrey que é lá no primeiro livro O Último Desejo ele nem tinha conhecido sequer a Yennefer então o roteiro será um roteiro adaptado ele não é fidedigno aos livros ele não será então aquilo que foi dito lá no início bem no início da pré-produção quando a Netflix divulgou que estaria produzindo uma série de The Witcher não procede não procede é impossível o marco temporal impede uma série tão velha só seria possível nos últimos livros no fim da saga da história dela então é uma obra adaptada não é uma obra literal e fidedigna necessariamente aos livros é claro que eles vão tirar a história dos livros é claro que eles vão tirar referências dos livros e se apoiar nas características que eles encontram na obra do Sapkowski mas como a CD Project Red fez uma adaptação dos livros para um game será tá claro será o que a Netflix fará para a obra nós não vamos ver The Witcher literal da literatura da bibliografia sendo retratado tim-tim por tim-tim nas telinhas na televisão nós veremos novamente uma adaptação da obra a CD Project Red fez no âmbito dos games a Netflix estará fazendo no âmbito do cinema não é a primeira que faz esperamos que seja uma melhor adaptação da adaptação anterior da obra que já havia saído e que foi horrível né mas o que o que nós podemos tirar de conclusivo em relação a foto da Ciri e ao fato dela ser interpretada pela Freya Allan é essa incompatibilidade de marcos temporais e de cenas onde personagens antigos aparecem e os mais novos já existem né então há uma incompatibilidade é uma adaptação pessoal não esperem o último desejo na telinha não esperem ver a espada do destino na telinha que são praticamente os filmes prólogos né baseados nos primeiros manuscritos que o Sapkowski tinha e não esperem também literalmente né uma expressão uma linha uma continuidade literal dos livros na telinha não haverá nem inclusive no que se trata propriamente né do romance das sagas da novel da novela né de livros do Sapkowski não será o caso né e a foto a personagem e a própria Freya Allen já nos mostra muito que não será bem por aí né uma outra coisa que já fazia com que nós tivéssemos ciência do fato foi a própria sinopse né que foi divulgada um tempo atrás uns meses atrás que basicamente fala né Geralt of Rivia solitário monster hunter struggles to find his place in a world where people often prove more wicked than beasts but when destiny hurt us in toward the powerful sorceress a young princess with a dangerous secret the three must learn to navigate the increasingly volatile continent together olha só né fala aqui né uma princesa com um poderoso segredo que segredo né não é segredo coisa nenhuma né na verdade muitas pessoas sabem do dom e da da profecia do sangue antigo de Lara Dorren né muitos feiticeiros sabem disso muitas figuras políticas sabem disso alguns creem na existência real e factível disso outros não quem não sabe é a própria si a própria si aprende com isso no viver ninguém ensina pra ela ninguém prepara ela pra isso e não prepara inclusive a personagem para o fato que é carregar isso né e basicamente as novelas são muito sobre isso os livros são muito sobre isso né então não está ninguém está carregando um segredo propriamente não é isso né e depois fala que os três personagens né Gerottsu Yennefer e Ciri irão andar juntos nos primeiros livros nos livros posteriores o que eles menos fazem é isso os três juntos andarem juntos por aí os três mosqueteiros não a relação de Gerotts com Yennefer é uma relação muito conturbada tempestuosa né desde o seu princípio eles se encontram várias vezes se separam várias vezes o conflito é tão marcante tão intenso como o desejo a atração que une os dois acontece muitas separações eles pouco ficam juntos né com Ciri há momentos de encontros separações da mesma forma mas nós podemos dizer que o Gerottsu passou mais tempo com a Ciri durante os livros do que com a própria Yennefer a Ciri passou muito tempo com a Yennefer sem o Gerotts o que nós menos temos é justamente a união dos três o encontro dos três e algo que nós passamos grande tempo boa parte dos livros esperando esse encontro final esse sentimento familiar realmente prosperar poder ser exercido pois a Ciri passa a ver Gerotts e Yennefer como pai e mãe a Yennefer sempre quis ser mãe né é uma uma relação que a gente espera acontecer e demora né basicamente na última parte da obra o finzinho dela pelo menos da série canônica a série bibliográfica canônica que isso vai acontecer não é realmente no no início nem no meio nem no fim isso demora então se nós vemos possivelmente vemos na série isso acontecendo tá longe tá muito longe do conceito basicamente do que a obra é do que a obra deveria consistir né mesmo que seja uma adaptação aí pra mim já seria uma distorção mas lembrando novamente pessoal essa sinopse sinopse ela não é conclusiva a gente ainda não pode dizer é isso que a Netflix irá fazer a gente não sabe ainda pode ser uma coisa trivial banal que eles escreveram ali em 15 minutos só pra falar que tem né não é uma uma sinopse propriamente oficial da obra né ou pode ser que seja isso mesmo né e a gente vai ver isso acontecer que seria realmente uma distorção mas ainda é cedo pra dizer essas coisas é cedo pra ter esse temor não há muito digamos elementos ainda que justifiquem isso bem eu tentei ponderar a respeito do que acredito que eu consiga e possa ponderar sobre The Witcher The Series The Netflix Series nesse atual ponto pois como eu falei lá no início é difícil avaliar e analisar algo sem ter esse algo tátil palpável pra analisar baseio-me em informações prévias né prévias ao assunto né baseado na característica do elenco das pessoas envolvidas na produção do que o figurino pode mostrar um pouquinho ou seja não são coisas conclusivas são coisas ainda muito prévias mas como foi de interesse de alguns que eu me manifestasse esse respeito espero ter produzido aí uma uma narração um áudio é que de alguma forma trouxe elementos outros pra vocês pensarem ou refletirem a respeito do que possivelmente a Netflix estará trazendo para nós aí nos próximos meses não quis deixar a análise as considerações muito triviais quis agregar um pouquinho mais ao que possivelmente já estão falando a respeito dessas três fotos quatro, cinco fotos que foram divulgadas aí que inclusive está na thumbnail aí do vídeo mas espero que eu tenha trago informações ou algumas ponderações válidas e interessantes para vocês tanto no sentido de evitar uma crítica exacerbada sem ter material ainda para fazer de fato como evitar também esse hype essa digamos esse comportamento mesmo famboístico de esperar algo espetacular acima da média vamos deixar acontecer vamos deixar acontecer embora nós tenhamos muitos elementos que nos possam estimular ou nos preocupar principalmente os fãs da obra é pouco digamos que nós temos muito pouco material ainda para ter realmente uma postura enérgica crítica e final a respeito da série e o que ela reservará para nós bem por hora é só eu fico por aqui meus caros espero que tenham gostado e até o próximo papo de couro